Meu bem, rap nacional vive, certo irmão? Rap nacional me deu a base pra poder fazer vários bagulhos, certo? Várias pessoas tão falando, ah, nunca tá mais rapido. Irmão, desculpa qualquer coisa. Eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai. Quero ver eles felizes pra caralho, por isso que eu vou cantar vários bagulhos da hora pra eles também. Eu peço desculpa de qualquer coisa. E creia, e creia, e creia, e creia, e creia. Pra chegar, conquistar, respeito. Vamo, porra! Pra chegar, conquistar, respeito.